Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa, e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, os ganhadores do vídeo, e vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui Crash, Upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa aprofitando em dobro. E aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos no vídeo, guys. Hoje estamos mais um dia aqui no CSGO.net. E hoje nós vamos estar testando a caixa da CS20 Case. Estamos em maratona de teste de caixas. Então, sem muita enrolação, bora lá. Vamos abrir 100, mais ou menos 100 caixas, 200 dólares essa caixa. E vamos ver se ela está boa, se ela não vai dar o profit, se está compensando, beleza? Ó, já começamos no profit, porque essa alga, ela paga, acho, uns 6 dólares, cara, se não me engano. E não, 3, mas foi o profit já, já começamos bem. Beleza, bora lá. Lembrando a vocês, código AMIGO ativo, passou o 3, eu vou começar o começo do vídeo aí. Utilizem, façam o formulário para ganhar um brindizão, mais o bônus de 35% e colocando o CSGO.net no nick, você ganha até mais bônus ainda, cara. Então é bem top. Olha isso, mano. Tá bom. Ó, legalzinha essa caixa por enquanto. Agora, eu queria muito pegar uma Edifier ou uma faca. Queria muito, guys. Essa forma dourada também seria legal e veio ela, mas podia ter parado Edifier e a faca, né, mano? E veio 15 dólares, 2, 3, beleza, 22. Legal. 7, 10. Tá bom, cara. Ó, por enquanto só o profit. Por enquanto só o profit. Caixa do CS20. Será que é uma das melhores caixas da Valve aqui do CSGO.net? Vamos ver. Tem uma plástica, uma sacrifício. 1,87. Pode ver que até essas esquinas azul tá vindo com preço bom, né, cara? Tirando essa fórmula que agora veio ruim. Beleza, mano. Quando é prejuízo, é prejuízo de centavos. Profit, a gente deu profit de 12 dólares. Então, tá bom. Por enquanto tá bom. Podia ficar no Edifier e passou. Agora deu ruim. Nem tem como dar bom isso daqui, eu acho. É, agora deu ruim. Foi 2 dólares. Isso daqui seria um prejuízo gigantesco. Mas na próxima já deu bom. Aí deu profit. Então, por enquanto, ela tá com uma constância muito boa. Temos 2 prejuízos só até agora, cara. Hydra. Deat by Pup. A gente. Ó, 19 dólares, cara. Quando tá dando prejuízo, você tá dando prejuízo pequeno. A não ser aquele dele que deu 6 dólares. E quando tá dando profit, você tá dando uns profit muito bons, cara. Então, por enquanto, tá aprovado o total. Formas de comemoration. 30 dólares, Formas de comemoration, cara. Meu Deus do céu. Muito bom isso. Ó. Realmente. O CS20 é uma das melhores caixas aí. da Valve aqui no site por enquanto, cara. Sem dúvida, cara. E ó que a gente nem... Cara, eu queria muito pegar um Edifier, cara. A gente vai táando tirar um profit bom aqui, pra ser sincero, hein, guys. Hydra. Oito. Uma skin só já pagou as quatro caixas. Uma nostalgia de 18, cara. Bom demais, velho. Bom demais. 99 dólares ali ainda. Abrimos 100 dólares. Ainda temos bastante. Podia vir 18 de novo essa nostalgia. E veio 18 de novo, cara. Que isso, cara. Tamo profitando horrores. Tamo profitando horrores. Vem a Edifier e uma Famas. Meu Deus do céu. Mano do céu. Veio duas skins vermelhas numa abertura só. A Edifier veio horrível. Veio veterano de guerra, mas... Não importa. É uma Edifier e paga 10 vezes o valor da caixa. 52 dólares, guys. Gastamos muito e ganhamos 52. Num tapa. Ganhou mais uma Famas, cara. Mano do céu. Melhor caixa do site da Valve. Sem dúvida, guys. A das que a gente já testou, é uma que a gente vai testar todas. Essa está sendo a melhor caixa do site da Valve, cara. MP5 agente. P250 inferno. Mais 4. Mano! Outro Edifier. Outro Edifier. 31 dólares. Que isso, cara. Quantos que a gente vai fazer, mano? Vamos fazer 400 dólares desse jeito, cara. Vou dobrar o valor, cara. Se não triplicar, tá ligado? Tá dando muito profit. Mentira que veio outro Edifier. Ah, tá. Ia vir uma faca junto, mas veio uma Date by Pupt. Acho que foi profit. 3, 3. Não, agora foi... É, praticamente pagou. Tá vendo? Quanto é prejuízo de centavos, cara? Muito boa essa caixa, cara. Na moral, cara. P9 Hydra. 11 dólares. E... Tá, agora é um prejuízo grande. Estamos chegando aí no final do saldo. E vamos ver quantos que a gente conseguiu. Tá, e tem uma IP9 Hydra de novo. E 4 dólares. Põe a metade. Vem pra gente. E... Tá, agora começou a dar um pouquinho ruim. Nem sempre vai dar bom também, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir em modo rápido. 1, 2, eita, começou a dar ruim mesmo. 3, beleza. Agora deu bom, profit. 4, e vai sobrar pra gente abrir, acho que 3 ou 2, velho. 3, eu acho. Tá, podia ter ficado, mas passou. 1 dólar, deu ruim de novo essa última aqui. E 4, dá mais uma, dá mais uma. Beleza, guys. 200 dólares gastos na caixa CS20. Conseguimos 322, 122 dólares. Profit na caixa de 2 dólares, abrindo 100 delas. Mano, compensa muito essa caixa. Foi 100 mesmo? Foi 99. Compensa muito essa caixa. Bem top. Recomendo que vocês abram aí, cara. Conseguimos bastante skins aqui, cara. 2 Wildfire. 2 Famas. 2 P90, 18 dólares. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Esse foi o vídeo testando a caixa do CS20. É nóis. Valeu. Utilizem o código amigo.